Você sabe qual é o bloco mais forte do Minecraft? E sim galera, a Bedrock não quebra. Eu posso ficar aqui batendo nela até ela quebrar o dia todo, mas ela simplesmente não quebra. Mas já a Obesidia, em 10 segundos, ela quebra. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal.